Alô pessoal na paz de Cristo! Então hoje estaremos aí com o teclado PSR290, um teclado usado aí, né, de algum tempo, cheio de muito parecido com o DGX, aquela série de DGX 200, 220, diminuir um pouquinho aqui, deixar uma basezinha, não vou poder botar uma música demo porque a outra já deu direitos autorais, então tem que cuidar disso aí. Então vou mostrar os recursos dele aqui rapidamente, então ele vai ter aqui esse music database, então o que é que a gente vai ter várias músicas aqui, eu já estou com uma base de uma música aqui, que é o Sugerindo o Jump do Van Halen, tem várias músicas aqui no caso que você pode usar o ritmo e já entra o timbre, no caso da música, no caso aqui, por exemplo, vamos tentar ver aqui, um pouco mais de volume, Eu não posso tocar a frase, senão daí já não dá como direitos autorais, né? Então aqui é interessante ouvir outras músicas aqui que poderiam ser usadas até para alguma parecida, né, se você gosta de trabalhar com o ritmo. Então vamos ver o que mais a gente vai ter aqui. Vou ter o banco de canções, né, que ele ensina a tocar, que são os sons, você pode, ainda tem, ó, cinco bancos para você colocar, no caso aqui, a memória dele, né? Então você pode colocar o style, né? Pode gravar o ritmo também, então você poderia fazer cinco ritmos aqui, por exemplo, que não existem, ritmos brasileiros, vamos supor, uma guarânia, alguma coisa assim, você poderia fazer, né? Então tem esse recurso. Em termos de ritmos aqui ele vai ter 118, tá? Vai ter alguns aqui que é DJ, ó, que daí você vai usar pouco, e os pianos ali seria só a levada do piano. Bastante vozes, né? Então os sons dele aqui, você vai ver aqui, ó, vão chegar a 600, tá? Então tem bastante opções. Ele tem o... a roda pit-bent, então aqui eu tenho o song, style, voice, né? Onde eu vou colocar os sons. Questão de... eu posso ter um teclado com sensibilidade nas teclas, eu posso tirar sensibilidade aqui, né? Parte de harmonia, posso ter o som dual, né? Vou dobrar ele, e posso dividir o teclado também em split. Sonar de acorde, né? A parte de lições. Função DJ, tá? E aí, no caso, vai usar alguns sons ali de DJ, E aí, no caso, quando você coloca a função DJ ali, o próprio ritmo, né? Vamos entrar o DJ aí. Vai ter alguns ritmos que ele... Como é que vão entrar no... Então vai ter esse recurso que a gente não vai poder, não vai usar muito, né? A gente vai ter os efeitos. Então, essas coisas que eles inventam aí, né? Vamos ter a parte aqui, metrônomo, tá? Pra ligar num PC, você vai ter a saída em mídia aqui, então você vai precisar um cabo mídia USB, tá? Ele não tem o SP direto. Entrado pra pedal sustain, né? Fone, ou pra plugar direto na caixa ou mesa de som, tá? Então ele tem bastante recursos, assim, a parte de style aqui ele vai ter a virada, tá? Então, por exemplo... Vou colocar aqui um ritmo comum aí, vamos ver, pegar... Como se fosse um country, 0, 71... Vou mostrar ali depois ele, né? Mas ele vai ter a virada também, né? Então ele vai ter... Tô no 1... Tá no A, vai pro B, né? Então ele tem as funções, assim, bem interessantes. Você pode programar dois sons nele, tá? Vou colocar um naipe de sopra, alguma coisa aqui. Além dos ritmos. Então ele vai ter bastante recursos, considerando que você vai achar esse teclado num preço bem interessante e bem bom, tá? Vou mostrar os sons deles agora, então. Pra você ter uma ideia e um teclado, assim, um pouco mais raro de achar. Assim, então, voltando com a segunda parte do vídeo. Então, pessoal. Já voltando aqui, então, com a sua função da Music Database. Já estou aqui com a Sult of Swing, que eu tinha falado, ó. Dá um pouco mais de volume. Olha aí. Vamos ver que ele tira, né? Tira o timbre da música, da determinada música. Você colocar até umas coisas em português, aqui, tipo... A gente colocar, vamos ver, ele vai pros estilos, né? Se eu colocar lá no 110, por exemplo, ele entrou no rock. Outro o jump. Eu não posso tocar uma linha ali, porque pode dar direitos autorais, né? Se eu tocar alguma... Vai ter a parte reggae, daí vai entrar... Vai ter algumas canções conhecidas, assim, pra... Já pode aproveitar o ritmo, talvez, de acordo com se você quer tocar alguma coisa. Então, a gente vai ter aqui, ó... Os ritmos vai ter os pop, romântico, rock fusion, hitman blues, os latinos, ficaria os 141. Os ritmos brasileiros, né? Outro é um reggaezinho. Vai ter algumas coisas bem interessantes, aí, tipo assim, uma bossa nova, né? Fora os estilos, daí, que você vai ter... Que aqui, no caso de ação, esses músicos da Tabase, você já vai ter ritmos nele, né? Vai ter também os próprios do ritmo dele, que vai ser... Vai começar o banco, por exemplo, se eu colocar o style aqui. Lá no primeiro, 0, 0, 1. Aí, você vai ter essas variações. Vou ter o... Vou tentar o 11. Aí, depois de o 19, vai usar o... As baladas. Os dances, no 27. Então, vai vir das sequências com... Se eu botar lá no 0, 71, vou ter count. Então, vou ter vários ritmos aqui, vamos contar. Sempre quer tocar uma valsa, né? Aí, você vai ter a parte de sons, né? Eu vou colocar aí algum... Já deixar algum ritmo aqui pra... Pra deixar aí, vamos pôr aí um disco, um ritmo angloso. Vamos escolher... Ó, escolher lá o primeiro. Vou apertar o voice aqui. Ele vai escolher já sempre um som, já, né? Pra você colocar. E aqui eu... Agora eu vou... Vou timbrar. Vamos pegar aí e escolher um som aí. Se eu botar já direto o piano... Vou colocar a parte de acompanhamento agora. Aí, ó. E aí, com toda a voz, você vai escolher, ó. Eu quero o saxofone. 0, 63. Ó, eu botei um banco de sax, né? Então, aqui a gente vai ter vários, né? Eu quero botar os strings. 0, 59. Então, eu vou ter bastante timbres aqui, né? Serão 600 sons. É muita coisa, né? 600 sons. Então, eu imagino ficar passando todo... Então, o teclado você vai encontrar com bastante recurso. Vale a pena a PSR290. Ele vai ter a função, a saída midi, tá? Não é USB. Pedal sustain, saída com a caixa de som, ótimo, né? Ou o fone de ouvido, sensibilidade nas teclas, sim. Ele tem esse teclado. Deixa eu botar aqui o piano. Passar o piano aqui rapidinho. Aqui já saiu. Então, o piano mesmo é o número 1, né? Vai ter o primeiro ali. Se não, são só 6 pianos. Eu já tô aqui no 12, que já entrou nos pianos elétricos ali, né? Agora a gente entraria no órgão, né? Eu já tô aqui no órgão. Então, assim, vai ter bastante... Até recurso, considerando o preço, lógico. Os teclados mais modernos, considerando. Eu não sei que ano é esse teclado aqui. Mas o maior pedido de considerância, você pode colocar ritmos e... Pode colocar aí 5, mas programar 2 sons, né? Então, até tá valendo, né? Vai ter a parte aqui, vai ter as viradas também. Se você colocar... Botar os styles aqui. Escolher algum ritmo aqui. Não é o country. 0,77 vai dar o que? É um bluegrass. No caso, ele vai ter a... Vira, tem sempre a sequência como fosse um refrão, né? Esse é o A, ele vai virar. Passar do B para o A. Tá no A. Vai ter sempre uma variação, né? Para todos os ritmos, ó. Vai ter... Colocar, sei lá, o... Sei lá, o... Voltou a parte A, né? E aqui a parte B. Tem um tap tempo aqui, se eu colocar. Baixa tap tempo, né? Interessante. E aquela coisa que vai terminar a música e tal. Então, valeu, pessoal. Então, aí é uma ideia aí. Se você pesquisar sobre esse teclado, eu não vi ninguém aqui no Brasil colocando alguma coisa sobre ele. Na minha opinião, se acontecer aí, de aparecer num bom preço, tá valendo, ok? Tem outros reviews ali, sempre aparecendo alguma coisa diferente. Estarei postando aí. Um grande abraço. Deu o like. Seja meu amigo no canal. Deus abençoe você e sua família. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto